Mas como é que um presidente que está na história do país como presidente é publicamente tratado como patrono da FESA? Estás a entender? Nós temos muitas questões aqui que são levantadas que nós vemos que, na verdade, o nosso grave problema, o nosso grande problema é o MPLA enquanto estrutura de poder. Mas o que é que o MPLA quer passar com isso? Que o José Eduardo não foi presidente da Angola? Foi presidente da Angola. Rebentou com a economia, ok, até aí aceitamos. Mas não deixa de ser presidente do país, estás a entender? Era a história. Vai sempre citar José Eduardo dos Santos. Então, quando tu notas que a televisão faz esse trabalho e a mesma televisão que lambia as botas de José Eduardo é que apresentava José Eduardo quase como uma figura divina na Terra e hoje lhe diminui, lhe reduz essa importância política dele para patrono da FESA. Algo está muito mal, mas isso são orientações do próprio MPLA em si. Epá, nós estamos cá a brincar com as coisas, estás a entender? E é por causa dessas falhas que se construiu uma história de mentira sobre esse país porque o país está cheio de falhas históricas. Se nós irmos para a história da Angola, essa história que nos é vendida nos círculos académicos, nos espaços sociais de convívio, estás a entender? É tudo uma história forjada na tendência de garantir o poder e o protagonismo e a visão de uma pequena elite de pessoas que tomou de assalto o próprio país. E aí